Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Não sei, não sei, não sei diferenciar Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância As minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo Que espaço meu passado deixa pra minha liberdade hoje? Não sou escrava dele Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tem medo, eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, a minha proteção Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tem medo, eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, a minha proteção Meu caminho é novo, mas meu povo não Meu coração de fogo vem do coração E quando eu canto cor E quando eu grito cor Quando eu espalho cor Eu conto a minha história Eu não sei que eu conheço É aksenção Legenda Adriana Zanotto